A transmissão do Fox Sports, as torcidas das equipes são impressionantes, não param de cantar um minuto, todo o tempo está lá gritando, incentivando, apoiando a sua equipe. Na verdade os torcedores, muitos deles com o ingresso na mão, garantido, chegam no meio da tarde e ficam nos bares ao redor, saboreando aquele feijão tropeiro, refrigerante, uma cerveja, e aí faltando 15, 10 minutos para a bola rolar, esse pessoal começa a entrar e isso aqui se torna um caldeirão, João Guilherme. É verdade, veja aí como a turma toda está se movimentando. O árbitro autoriza, e a bola rola! 0x0 Vamos lá, a bola rola, divirta-se, vem com a gente, vamos juntos, isso aqui é Fox Sports, vamos curtir o segundo tempo. E a bola rola! Estamos no 0x0, Edmundo, o que você está achando do jogo aí, Edmundo? As chegadas são perigosas, o contra-ataque, a velocidade, boas triangulações, tem velocidade, tem transição, tem bom domínio técnico. E o árbitro apita e aponta para o centro do gramado.